Cadê o olololó? Me dá um olololó Essa aqui é lançamento e tu vai nombrar legal Cadê o olololó? Me dá um olololó Tomara que o som não venha me dar geral Essa aqui é lançamento e tu vai nombrar legal Cadê o olololó? Me dá um olololó Tomara que o som não venha me dar geral Espreme na latinha, dá uma balançada, depois sua chupadinha Cadê o ololó? Me dá um ololó Espreme na latinha, dá uma balançada, depois sua chupadinha Cadê o ololó? Me dá um ololó Lombrou, lombrou, cadê o loló, me dá o loló Essa aqui é lançamento e tu vai lombrar legal Cadê o lololó, me dá o lololó Tomara que o som não venha me dar geral Essa aqui é lançamento e tu vai lombrar legal Cadê o lololó, me dá o lololó Tomara que o som não venha me dar geral Espreme na latinha, dá uma balançada, depois uma chupadinha Cadê o lololó, me dá o lololó Espreme na latinha, dá uma balançada, depois uma chupadinha Cadê o lololó, me dá o lololó Lombrou, lombrou, cadê o lololó, me dá o lololó Lombrou, lombrou, cadê o lololó, me dá o lololó Lombrou, lombrou, cadê o lololó, me dá o lololó Cadê o lô, 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 lô? Essa aqui é lançamento e tu vai dobrar legal Cadê o lô, 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 lô? Uma hora que o som não venha me dar geral Essa aqui é lançamento e tu vai dobrar legal Tomara que os homens não venham me dar geral Espreme na latinha, dá uma balançada, depois sua chupadinha Espreme na latinha, dá uma balançada, depois sua chupadinha Cadê o loló, me dá o loló, essa aqui é lançamento e tu vai lombrar legal Cadê o loló, me dá o loló, tomara que os homens não venham me dar geral Essa aqui é lançamento e tu vai lombrar legal Cadê o loló, me dá o loló, tomara que os homens não venham me dar geral Espreme na latinha, dá uma balançada, depois sua chupadinha Cadê o loló, me dá o loló, espreme na latinha, dá uma balançada, depois sua chupadinha Cadê o loló, me dá o loló Cadê o loló, me dá o loló, 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 o loló, me Legenda Adriana Zanotto